A Semana do Soldado iniciou em Porto Alegre com a apresentação da banda do 3º Batalhão de Polícia do Exército na Praça da Alfândega. Centenas de pessoas que passavam pela praça pararam para ouvir e se alegrar com o variado repertório da banda de música. A Semana do Soldado Nunca Para